Conab lança estudo inédito sobre dados da produção de hortaliças no Distrito Federal e em torno. A boa produção de batata, cebola e tomate nessas regiões predominantemente destinadas à safra de grãos motivou a escolha dos produtos para este estudo. A produção foi de aproximadamente 94 mil toneladas de batata, 44 mil toneladas de cebola e 135 mil toneladas de tomate. Foram ao todo 274 mil toneladas das três culturas. Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foram visitadas 92 unidades localizadas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno, onde foram apurados dados de produção, área plantada, produtividade, rentabilidade e custo estimado. Esta região integrada abrange UDF, 29 municípios do estado de Goiás e 4 de Minas Gerais. E esta foi a primeira vez que a Conab fez um levantamento em campo da produção de hortaliças. As informações já estão disponibilizadas no Proorte, o boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado de Hortigrangeiro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. Apoio de 2019 e Janeiro de Modernização do Mercado de Hortigrangeiro.